Protocolo adotado aqui em Rio Preto, prevê o uso de coleira em cães de moradores de rua. A Lari vai voltar comigo agora ao vivo? Lari, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso BG. Vamos falar a respeito desse caso agora, como que vai funcionar também? Agora, o morador em situação de rua tem que colocar uma coleira aí no seu cãozinho, no seu pet, no seu bichinho de estimação, é isso? Exatamente isso, Josi. Essa medida foi tomada após o município ter registrado uma série de ataques de cães, principalmente na Avenida Juscelino Kubitschek, aqui em São José do Rio Preto. Vários órgãos e entidades assistenciais se reuniram no prédio da Defensoria Pública daqui da cidade e criaram então esse protocolo que prevê que esses moradores em situação de rua que possuem animais precisam então colocá-los em coleiras e guias para que sejam evitados esses ataques contra pedestres e também um outro receio da EMURP, principalmente, é que em relação aos ataques contra os motociclistas, o que pode provocar aí outras agravantes, principalmente provocando acidentes de trânsito. Essa medida então foi tomada e ela vai ser fiscalizada por alguns profissionais do próprio município, dos próprios entidades municipais, onde serão realizadas essas fiscalizações, orientando também os moradores em situação de rua em relação a essas coleiras e essas guias que devem ser utilizadas. Além disso, também serão tomadas outras providências no sentido de orientação para esses moradores em situação de rua, no quesito da qualidade de vida e também bem-estar desses animais com relação à vacinação e outras demandas que devem ser tomadas quando se tem um animal. Caso sua medida seja descumprida, Jôsio, o que consta no protocolo é que os animais poderão até ser recolhidos e então apreendidos e encaminhados para o bem-estar animal, a Secretaria do Bem-Estar Animal daqui de São José do Rio Preto. A gente até separou alguns casos que inclusive cobrimos em relação a esses ataques graves que aconteceram aqui na cidade. Um deles foi o mesmo que cobri no dia 7 de junho contra o idoso de 62 anos, seu Adilson, que ficou ali gravemente ferido após ser atacado durante uma caminhada matinal, na qual sempre realizava ali na Avenida JK em São José do Rio Preto. Um outro caso também que nós trouxemos foi já no dia 10 de junho, quando uma enfermeira, Maíra, de 35 anos, foi atacada por pelo menos 10 cães, também ali nas proximidades da Avenida Juscelino Kubitschek em Rio Preto. Na época, a Secretaria do Bem-Estar Animal encaminhou uma nota para a nossa produção, dizendo que não era ali de todas as dependências e alçadas da Secretaria, fazer esse tipo de atendimento no quesito de relacionar ou não esses animais, de saber o que fazer com esses animais. Mas sim que essa situação precisava ser passada por uma ordem judicial, após o registro do boletim de ocorrência, para saber ou não se esses animais poderiam ser recolhidos desses tutores, que muitas vezes ali não tem todas as condições para cuidar dos animais e também preservar ali, né, esses animais próximo a eles, para que não ficam expostos, soltos na rua e causando realmente essas situações difíceis e graves contra os munícipes, né. Essas duas pessoas, no caso, seu Adilson, eram pedestres. Já a Maíra era já uma condutora, ela estava com uma motocicleta e teve graves ferimentos também. Agora a gente segue acompanhando esse caso, né, acompanhando também a fiscalização deste protocolo, que vai então ser tomada, iniciada aqui em São José do Rio Preto, para prevenir, né, Josi, que outros casos aconteçam, que outras pessoas sejam vítimas, infelizmente, de casos como esse, que podem terminar de uma forma mais trágica. Esses não terminaram, mas bom que a medida já foi tomada, né, o protocolo criado, para evitar novos casos. Olá, Ari, obrigada pelas informações. A gente lembra, assim, dos dois casos, inclusive a gente está mostrando imagens aí da Maíra, do seu Adilson também, desse idoso da Maíra, essa profissional aí da área da saúde, que também foi atacada, que estava de moto e foi atacada pelos cães. E eu lembro que nas duas reportagens, eles disseram para a nossa equipe que os próprios moradores em situação de rua estimulam os cães a atacarem as pessoas que estão passando ali pela rua, né? Que a medida dê certo, porque eu não sei como que vai funcionar, vai ter que ter a coleira, mas será que os animais vão ficar presos? Tem uma fiscalização? Tem alguém que vai acompanhar isso de perto também? Em caso, se eles descumprirem, os animais podem ser recolhidos. Mas não tem nem como ter multa, né? Porque como que eles vão arcar com isso, né? Porque são moradores em situação de rua, a gente sabe. Vulnerabilidade social também. Estão ali, né, gente? Morando na rua, com os animais, acabam cuidando ali dos pets, dos bichinhos, e aí cuida de um, daqui a pouco tem cinco em cima. A gente mostrou uma outra imagem também, de uma outra moradora que não ficou ferida, estava rodando aqui, não sei se vocês acompanharam quem está em casa, de uma outra moradora que estava passando também pela rua, e de repente tinham cinco, seis, sete cães em cima dela, na imagem também, e ela acabou sendo socorrida por outros moradores que estavam passando, por outros pedestres também, mas por pouco também não fica ferida. Nesse caso, ela não ficou ferida, né? Mas nas reportagens aí que nós mostramos, ó, essa imagem aí, que você vai acompanhar comigo. Olha só essa moça, ó. De repente, do nada, do nada, olha quantos cães vão para cima dela. Olha quantos cães, gente? Um sete, né? Ou mais até. E aí a gente vê que dois homens vieram no socorro aí, dessa moça também, porque poderia ter sido mordida, poderia ter sido atacada também. A gente segue acompanhando esse caso, mas eu acho que só vai funcionar se tiver uma fiscalização, né? Porque não basta apenas colocar uma coleira. E aí, será que todos vão ter condições, todos os moradores em situação de rua, vão ter condições de colocar uma coleira no seu bichinho lá, e ficar controlando ele? Não sei se isso vai acontecer. Mas a gente espera que outros acidentes como estes, não ocorram, e que nada mais grave ocorra também, porque estão vivos, né? Mas poderiam ter morrido também, devido à gravidade aí dos fatos que a gente mostrou.